Agora, se for sobre blindadas, a gente vai conversar no dia 31, gente, tá? Só pra vocês entenderem mais ou menos como é que vai funcionar. Agora, presta atenção aqui que eu vou explicar isso pra vocês. Nós teremos no dia 31, blindadas contra as trevas, no horário da manhã e no horário da tarde. Será um dia de imersão e eu já quero te pedir, me dá esse dia, me dá esse dia. Para tudo que você está fazendo, me dá esse dia. Inclusive, eu quero dizer pra vocês que nesse dia nós teremos o tempo intenso e você poderá fazer perguntas que além de fazerem já parte do blindadas, tá? Você vai estar... Você vai estar... Você vai estar recebendo um conteúdo completamente especial, ok? Completamente especial. O que que vai acontecer? Nessas oito horas de conteúdo, nessas outras horas de curso, de imersão... Ai, como eu posso fazer uma oferta... Oh, meu Deus, Marilza. Deus te abençoe. Marilza, chama mesmo nesse WhatsApp ou me chama no particular. Muito obrigada. Deus te abençoe. Muito obrigada. Deus te abençoe. Alcineide, vocês não estão conseguindo? Gente, olha só. Vocês vão poder fazer... Vocês vão poder fazer... Vocês vão poder fazer perguntas particulares. Vocês vão fazer perguntas sobre vida com Deus. Vocês vão poder fazer perguntas sobre o próprio conteúdo em si. Vocês vão poder fazer perguntas sobre vida de dia a dia. Vocês vão poder fazer perguntas sobre carreira, sobre ministério, sobre chamado, sobre sonho. Vocês vão poder fazer perguntas sobre intercâmbio. Nós estamos com o setor de intercâmbio. Vocês sabem disso, né? Porque tem muitas mulheres já que têm sonho de conhecer alguma nação fora, tá? Alguma nação fora. Mulheres que querem conhecer... Querem conhecer o continente africano. Nós temos parcerias e algumas nações. E se de alguma forma o país que você quer conhecer nós não tivermos, nós vamos dar um jeito de poder chamar, tá? Ai, muito feliz, Cleide Torres. Consegui! Muito bem, Cleide. Nos vemos no dia 31. Muito bem. Tá? Então, sobre o setor de intercâmbio, tudo isso, tá? Então, é extremamente importante para que vocês possam entender essa questão, ok? Então, dia 31 será intenso. Dia 31 será pesado. Dia 31 serão duas pessoas falando. Dia 31 será pelo Zoom. Nós vamos nos ver cara a cara. Estaremos juntos cara a cara. Será como em sala de aula. Será como se você estivesse comigo na sala. Será como se eu estivesse na tua casa. Será como se você estivesse na minha casa. Nós vamos poder fazer isso. Outro detalhe extremamente importante. Tem muitas mulheres que nos mandaram testemunhos, tá? Depois do totalmente transformadas e disseram, pastora, Eu quero muito aprender a fazer jejum. Eu quero aprender a fazer o meu devocional. Pastora, eu quero aprender a fazer um momento de oração com a minha família. Pastora, eu quero aprender a fazer relógio de oração com a minha família. Pastora, eu quero aprender a fazer isso. Pastora, gente, é como eu falei. Tem coisas que eu não consigo ajudar vocês em comentários. As postagens, às vezes a nossa equipe faz, tanto na página da escola, tanto no Instagram. A nossa equipe faz aqui no meu perfil. Às vezes eu faço. Gente, vocês sabem, são muitos comentários. A página é muito grande. A minha agenda é muito corrida. Gente, eu sou casada, né? E outra coisa, uma das coisas que eu prego e ensino muito é sobre a gente ser esposa. Vocês sabem que tem coisas que eu não consigo parar aqui e ficar respondendo o dia inteiro. Vocês sabem, gente, sendo bem sincera. Se eu ficar aqui respondendo pra vocês direto, eu não vou conseguir vos ajudar. Por quê? Porque eu vou me prejudicar. Vou prejudicar a minha casa. Vou prejudicar a minha família. Não consigo fazer isso. Tem mulheres aqui que andam comigo. Vocês sabem. Tem mulheres que estão aqui nessa live. Vocês sabem. Vocês são casadas. Estão comigo. Vocês sabem. Então, tem coisas que eu não consigo vos ajudar, tá? Tem coisas que eu não consigo vos ajudar. Então, é extremamente importante fazer o quê? Ó, presta atenção, tá? Eu não consigo vos ajudar aqui. Mas, esse dia, o que a gente faz? É uma programação. A gente para. Agora, vamos parar o dia 31 pra estar com vocês. E não será aberto. Por quê? Porque nós estaremos no Zoom. Porque nós preparamos uma maquinaria, um aparato perfeito pra comportar todo mundo. Nós vamos gastar tempo com todas vocês que quiserem fazer perguntas. Nós vamos gastar tempo com vocês que ainda anotaram perguntas do Totalmente Transformadas. Que também, inclusive, será liberado para vocês, ok? Tudo isso vocês vão ver. Tudo isso vocês vão seguindo. Tudo isso vocês vão verificando, tá? Né, Terezinha Andrade? A Terezinha, você é casada? Aqueles que a Terezinha, né? Também é casada. Está dizendo aí verdade, pastora. O pessoal também que está aí comigo no YouTube, ok? É... Muitas de vocês... Muitas de vocês vão perceber que tudo isso será... É... Tá? Vocês vão perceber que nós vamos poder ajudar vocês nesse dia. Por quê? Por quê, gente? A Célia Martins. A Célia sabe, né, Célia? A gente tem a nossa casa. Nós vamos preparar tudo isso só para parar para estar com vocês. E, gente, nós vamos reunir o mundo. Nós vamos reunir o mundo. Né, pastora Deide Matari? Seja bem-vindo, pastora Deide. Pastora, me ligaste, né? Eu vou te retornar, pastora. É verdade, men. Espera só um pouquinho, já? Eu vi que você me chamou no número pessoal. Eu vou te chamar. A gente ficou um pouco corrida, não dê certo, mas eu vou te chamar. Viu, pastora? Pastora Deide. Pastora Deide é nossa parceira em Angola. Essa mulher ora por nós, ora por nosso ministério, caminha conosco. Já é academia em Angola, né? Então, gente, a gente vai parar só para fazer isso, tá? Nós vamos parar só para fazer isso. Eu vou pegar o meu dia para dar a vocês. Esse dia eu nunca mais recupero, mas é um dia que vocês precisam de mim. É um dia que vocês precisam de mim. Então, a nossa babá vai estar cuidando das crianças. O meu esposo também estará conosco trazendo conteúdo. Ele vai parar a Metodei para estar conosco, ok? Inclusive, mulheres, vocês vão poder fazer perguntas de casal, tá? Coisas, inclusive, tem detalhes, gente. Tem coisas, deixa eu falar para vocês. Por que é importante você entender essa dinâmica da imersão? Tem e da live fechada, do ao vivo fechado, do blindadas fechado. Ó, gente, tem coisas que eu não consigo falar com vocês ao vivo, tá? Tem coisas que eu não consigo falar para vocês ao vivo. Eu só consigo falar para vocês, tá? No fechado. Por quê? É gente madura, é gente pronta. Porque ao vivo, vocês sabem, às vezes, vocês sabem que a gente está por aqui. É gente que, às vezes, fala coisa que não tem nada a ver. É gente falando coisa que não tem nada a ver. É gente falando coisa que, sabe? Gente meio doente, gente meio esquisita, gente meio estranha, né? Por que que não entende? Às vezes, a gente tem que explicar, tem que mostrar. Então, no totalmente blindadas, totalmente blindadas, sim. Você vai ver que ali, ó, no link que nós colocamos, a gente vai liberando de novo aqui para vocês. Fiquem tranquilas. A gente está trabalhando para isso. Vocês vão me ouvir muito falar sobre isso. Nós estamos aqui para dar esse suporte a vocês, ajudando vocês, trabalhando para dar cobertura, para instruir vocês. No totalmente blindadas, você vai entender coisas como o que é uma mulher blindada, tá? O que é que é uma mulher blindada? Importante. Como uma mulher se blinda? O que que uma mulher usa para poder se blindar? Isso está dentro do como uma mulher se blinda. Como uma mulher vai poder se enxergar do tamanho que Deus a enxerga? Porque muitas mulheres têm a visão distorcida. Muitas mulheres têm a visão distorcida. Não conseguem se enxergar como Deus as enxerga. Se você não conseguir se enxergar como Deus te enxerga, você vai ter dificuldades de entender o que Deus tem para a tua vida. Você precisa começar a entender, a se enxergar como Deus te enxerga. Então, blindadas contra as trevas, no dia 31 de janeiro, na inerção o dia inteiro, nós vamos parar. A nossa equipe vai preparar uma programação completa para poder te dar esse suporte e te ajudar, mulher. O que que é uma mulher blindada? Como uma mulher se blinda? O que que é esse escudo de proteção? O que que a Bíblia diz? Quais são os subterfúgios? Como a mulher usa o conhecimento para poder se blindar de uma maneira que ela possa lutar contra a ignorância, contra falatórios e comentários e coisas que muitas vezes te desestruturam, porque muitas de nós mulheres somos vulneráveis. Você olha, já fiquei triste. Você olha, fiquei chateada. Você olha, não gostei. Você olha, e tudo isso vai te afetando. Mulheres que muitas vezes são afetadas por palavras e as palavras as entristecem, elas são fracas. Mulheres que sofrem da síndrome da comparação, se compara um tempo todo. Se compara com esse, se compara com aquele, se compara com o B, se compara com a família D, se compara com a família C, se compara, se compara. Mulheres sofrendo. Mulheres que querem vencer, romperem fé, mas não conseguem. Pastora, quero começar uma vida de jejum. Quero começar uma vida de oração. Quero começar uma vida de leitura. Quero começar uma vida disciplinada. Quero parar com a procrastinação. Quero realmente ser uma mulher blindada, com conhecimento, com sabedoria. Quero usar os meus dons, praticar os meus dons e fazer o que Deus me mandou fazer já faz tempo. Mulheres que estão enrolando no seu chamado. Mulheres que querem orar, mas não conseguem orar. Mulheres que querem orar, mas não conseguem. Como é que eu faço? Como é que eu faço? E é aquilo que eu disse. Esse processo de transformação da posição em que você está aqui, você não consegue fazer as coisas. Para a posição onde você vem, você quer fazer as coisas, você precisa entender que você vai ter que trabalhar. A transformação dói. A transformação dói. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que suar. Você vai ter que se entregar. Você vai ter que investir. Investir o seu dinheiro. Investir o seu tempo. Investir a sua disciplina. Investir o seu compromisso. Você tem que se comprometer. Então, no dia 31, você vai se comprometer com a academia da mulher. Você vai se comprometer com você mesma. Você vai se comprometer primeiro com Deus. Com aquilo que Deus já tem para a tua vida. Preparado para a tua vida. Tem muitas mulheres. Gente, muitas mulheres falam. Pastor, eu quero participar. Pastor, eu quero participar. Pastor, eu quero. Mas não presta atenção no que a gente está falando. Gente, olha só. Se você olha para mim e me vê uma mulher transformada. E eu falei para vocês no evento Totalmente Transformadas. Que eu não era assim. Gente, eu não era assim. E quando eu paro para organizar um evento Totalmente Transformadas. É para te instruir e te passar o que Deus me passou. Tem coisas que eu aprendi na faculdade. Tem coisas que eu aprendi nos cursos técnicos. Tem coisas que eu aprendi nos cursos profissionalizantes. Tem coisas que eu aprendi na escola, em seminários. Tem coisas que eu aprendi na igreja. Mas tem coisas que eu aprendi no joelho. Tem coisas que eu aprendi chorando. Pergunta. Pergunta. Pergunta qualquer coisa. Tem coisa que eu vou te falar assim. Isso eu aprendi na escola. Isso eu aprendi. Mas tem coisas que eu aprendi na intimidade com o pai. No joelho. Aí tem coisas que o próprio Deus. Do mesmo jeito que ele fez com os profetas na Bíblia. Ele fez comigo. Rute o que te falo. Escreve nos livros. Anota tudo. E ensine para a tua geração. Então o que eu fiz? Fui lá e fiz o que? Abri a escola. Abri a escola. Para poder fazer o que? O que ninguém me ensinou na escola. O que ninguém me ensinou nos cursos. O que ninguém me ensinou. O que eu aprendi no joelho. Em lágrimas. Em prantos. Em gemidos. Às vezes passando vergonha. Às vezes ouvindo palavras desagradáveis. Às vezes as pessoas rindo da minha cara. Fiz o que? Nenhuma mulher mais vai passar a mesma coisa que eu passei. Nenhuma mulher mais vai ficar fraca. Nenhuma mulher mais vai passar vergonha. Nenhuma mulher mais vai ficar triste. Nenhuma mulher mais vai viver de ferida em ferida. De migalha em migalha. Porque eu vou fundar uma escola que vai fazer o que? Que vai ajudar as outras mulheres. O que que é oração? Qual é a eficácia de oração? O que que uma mulher blindada? Como uma mulher blindada se comporta? O que que uma mulher forte? O que que uma mulher empoderada em Deus? Qual é o poder que emana de Deus? Pelo conhecimento. Pela visão espiritual. Pela visão espiritual. Pela força que vem do exercício dos dons. O que que é uma mulher que cansou de viver de qualquer jeito? O que que uma mulher ousada? Como se adquire a ousadia? E tudo isso gente. Me pergunta que escola. Se vocês olharem para mim e falarem assim. Pastora me passa o telefone da escola onde você estudou. Porque eu quero também. Não tem. Não consigo te passar. Quantas de vocês mulheres são esposas de pastores? Quantas de vocês mulheres são líderes em departamentos na sua igreja? Quantas de vocês mulheres fizeram teologia? Tenham cargo de teologia. O cargo de teologia não. Perdão. O certificado de teologia. Tenham certificado de teologia. Quantas de vocês mulheres? Quantas de vocês mulheres? Seja curso básico, médio ou avançado. Quantas de vocês mulheres fizeram até um estudo bíblico? Em algum lugar, em alguma igreja. Talvez algum a distância. Mas não conseguem praticar o que você aprendeu nesses cursos. Quantas de vocês rooms. Quantas de vocês.